E aí A cara de desistação que eu tô na tua casa Eu tenho um paciente Pra quem me assiste Olha, olha, olha Toma, pai Toma, pai Aqui você esqueceu os problemas Toma, pai Toma, pai, aqui Por que? Não vai me dar? Só fica a dor de amendoim Amendoim A cara Faz isso dele não, é meu amigo Por que? Se amendoim vem isso aqui Olha pra cá Não colo de pouco mortadela Olha pra cá, amendoim Tá certo isso aí, Caio? Tá certo O óculos dela A franja, como tá linda Olha, gente Bota o óculos aí, vida Bota o óculos aí, meu amor Bota o óculos, vai É o Clos, isso que é uma mulher Patrô, amor Tá querido É patrô, é? Fala um pixi pra mim, meu amor Tô precisando de um pixi Eu quero um pixi, eu quero um pixi Eita, mãe Eu tento você Eu quero um pixi, vida Como é que eu faço? O povo ba... Que dança é essa, pai? Que dança é essa? TBT É TBT aqui, viu? Para, tuzinho Para, que é isso? Que é isso, mano? Ô, meu pai Dança, pai Dança Dança Aê, porra Dança, pai Dança Dança Aê, aê, pai Aí, pai Dança, dança Dança, pai Isso, isso Chama ele Chama ele Dá pra ter um doido Dá pra ter um doido Dança, pai Dança Dança, pai Dança Dança Dança, pai Dança, aê Fala que tá apaixonado, puta Vai Se declara aí Se declara pra ela Ela não lhe merece, não Porra Pega a visão Tá ajoelhado ou sentado Ajoelhado Tá apaixonado, pai Quer namorar hoje? Vamos, vamos, namorada pra você Vá Quero, velho Vamos, mulher Escolha aí Você quer a qual? Você quer a qual, pai? Quer a qual, pai?